Seja bem-vindo ao canal CBM Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Crisbrau. Eu sou o Leandro Cava e está no ar mais um Crisbrau Life. Então já aperta, bota em gostei e vamos começar nação Tee Breezy. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Música 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 E aí E aí No sing Baba Blake Sheep Baba Blake Sheep You so sweet You got a thousand dollars now Não deixe assim os outros vídeos para ajudar a crescimento do canal Vamos no assunto Breezy Se você gostou do vídeo já sabe Aperta o botão em gostei Compartilha em redes sociais Afinal é grátis Não vai te custar nada na nada Se você não é inscrito Tá esperando o que? Se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Chris Brown O melhor conteúdo sobre o lendário Chris Brown É só aqui no canal CB Mania Então muito muito obrigado E até o próximo vídeo Eu fui nosso de Breezy Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal E leve o amor e a esperança de Deus por onde for Seja a diferença no mundo E leve o amor e a esperança de Deus por onde for